Música A fazer tudo, chá, chá Luz lá A fazer, a fazer, a fazer tudo, chá, chá Luz lá Lá que chá, chá Tremesa, tremesa Música Amazê, amazê, amazê Suja sua É muito bom, vamos pensar Tô nessa, tô nessa Tô nessa Tô nessa, tô nessa Tô nessa Tô nessa Tô nessa Tô nessa Tô nessa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que você quer dizer? Eu sou o Jasmel Lungaila O que você quer dizer? Sempre o mesmo love O que você quer dizer? O que você quer dizer? É você? O que você quer dizer? Sigui Sanyel O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu sou o Jasmel Lilli O que você quer dizer? Ele é meu Deus O que você quer dizer? Eu sou o Jasmel Lungaila E dem check, check, check Mwendi Dalin, she's superwoman Mwendi Martín, she's superwoman Daina, she's superwoman Mwendi Sofia, she's superwoman Valerie, she's superwoman Mwendi NG, she's superwoman Trabiola, she's superwoman Etime Damore, ya yo Tony, 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 Tony Shake it baby, shake it Shake, 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 shake The dance, girl Biddy NG, I move back my mind A glass And I make it And I shake Kiki, Jassou Boutique, two and up, two and up Boutique 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 Simeon, one more time And them shake it And it shake it Shake it, shake it, shake it Whey! Tawinda, she's superwoman Mwendi Dalin, she's superwoman Mãe de sonha, cê é super-humano Ben Martins, cê é super-humano Julissa, cê é super-humano Mãe de sonha, cê é super-humano Milão da terra, cê é super-humano Shake it, baby, shake it Shake, 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 baby Mãe de sonha, cê é super-humano Bate o voz na mimar Mãe de sonha, cê é super-humano 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 Mãe de sonh, cê é super-humano Mãe de sonha, cê é super-humano O que é isso? Oh, 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 oh É zero o ar você Ah! Acha! Vem, vem, vem Vem, vai Alô, John Oi O que é 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 Boa Alô, John A voz Oui Nos aboramos Nos aboramos Nos aboramos Nos aboramos Nos aboramos Nos aboramos Oui Nos aboramos Son 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 Jovem 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 Jove Saia afecção clina Pê, pê, pê Ajeja do tonner Futebol de Zé Tomba, Zé Tomba, Zé Tomba Pouye, puye A mão da cara é Pouye, puye Poude, pôde, pôde Pouye, puye A mão da cara é Pouye, puye Ajeja do tonner Futebol de Zé Tomba Pôde, pôde, pôde Poude, pôde, pôde Poude, pôde, pôde Poude, pôde, pôde Poude, pôde, pôde Descolhe, 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 descolhe Brouillez, brouillez Toda a terra de mar Brouillez, brouillez Brouillez, brouillez O saludo O question des Flores, flores, flores É possível É possível Ok Flores, flores Flores, flores 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Lá! Ressalão, Ressalão Ruvia e a gôr jazzy Cheia Booyantra, baby Booyantra, baby Gimmy! Lá! Onde é o meu papo smoke fãs? Onde é o meu papo smoke fãs? Show me a little baby Show me a little boy thing I'm a little daddy Show me a little daddy Show me a little slain Referex, I'm a fãgolada rama Lá do o o o o o o o E aí Yeah, yeah Show me a little baby Show me a little baby Tell me, uh, um, oh Kébé, kébé, kébé Ép yule, praxi, vã, tã, tã, tã Afiqwa, ptã, tã Cheia Booyantra, pã Pagã, tã, 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 tã fãs grande devo te acessar. зás assusturá. fã&fãoibe devod zaká Seu Paca Teve Compa Uyai Só Que prazer Que tem no fim Tcham 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 Sim Paca Qué nu A combate Búhia Desplacê-lo, quitte-la Búhia 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 Música 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 Amém. 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 Combat. El balancio. Ou el jazza est a joué, el jazza est a joué. El jazza a joué? Eu sou burro Mr. Fondezinha, quem é essa? Eu sou burro Eu sou burro Eu meto em sete segundos No cachorro todo mundo Eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro Soboros Soboros Hipocrisy, hipocrisy, hipocrisy Hipocrisy, sa favor You're my mum and a bad Hipocrisy, sa favor You're my mum and a bad Hipocrisy, sa favor Bad seeds, smile Bad seeds, sa Virtual E vou cruzir, salve, salve, salve E vou cruzir, oi, na palácioa Se não gosta de mim, cabalê, não vale Para o que vem, eu Se valeu, cabalê Pagadeu do agê 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 Amém Você sabe o que você faz? Sim! Você sabe o que você sabe? Você sabe o que você sabe? Fala, não! Você está no céu! Tchau, 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 tchau! Cuau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Você vai para a sua cabeça! 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 O que eu estou sentando você? E eu não tenho nada Oh, 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 yeah Ganou meu bar Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Consegue, consegue Se vem da bala, se eu sai, eu tá fã Eu tá sussé